Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa, muito bom. Nossa, cara, mas todo mundo tá comigo. Só mils, cara, só... Cuidado. 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 Entrou um cara, entrou um cara. Entrou dois. Espera agora. Cara, sabe um mito ruim. Morreu, morreu. Nossa, é que arma ruim, cara. Matei dois, mano. Cara, essa pistola é muito boa dele, velho. Matei. Boa. Ei, minhas costas. Enemies are running slow and reinforcements. Nossa, o cara vai ter cair na porrada. Ai, tem que cair nas costas. Fecharam a gente. Ah, levei, cara. Boa, boa, boa. Da hora esse negócio, hein, cara. Oh, vem da volta, cara. Aqui é um objetivo, tá bom? Objetivo acquired. Defendente. Ah, que mentira. Tem que entrar os dois. Tem que entrar os dois. Tem que entrar os dois. Oh, joga uma granada, hein. O cara tem que ter granada. Oh, fugiu lá. Só entrar agora. Entra, entra, entra. Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. O inimigo está eliminado. É tão hackeando, já. O inimigo tem o objetivo. Vem de volta. Nossa, o cara jogou uma granada aqui. Tá ruim essa entrada aqui, cara. Não, essa entrada é muito fácil de usar na casa. Tá, tá. Chcolalia. Ah, cara. Só que ia entrar. Pira. Pega entrar alguém por trás. Tô entrando. Toca, costa, tava na... Figue aí também. Eu tive a costa. Não esperava isso, você? Quase morreu. Nossa, aqui não dá porque a gente fica só com a cabeça de fora. Não deu, já jogou com granada, tava carregando. O cara tá entrando. Entrou por aqui. Sabia que vim por trás, mano, sabia. Peguei ele. Sai. Ok. Boa, boa, boa. Vou segurar aqui em cima aqui pra ver. Ah, mano, o cara pegou pelas fotos. Nossa, eu dei metido. Ai, que saco. Levanta aqui. Levanta aqui. Levanta aqui. Levanta aqui. Ah, vai lá. Ah, vai lá. Ah. Ah, vai lá. Nossa, mano. Quase que vim. É, até quase que vim. Boa, boa. Será que não é isso que vai ficar? Boa, boa, boa. Não, 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 não. Que eu venho aqui atrás de mim. Não dá nada, não dá. Eu quero ficar atrás de mim aqui. Me derruba, cara. Percebi. Cadê? Caraca. Na esquerda. Ah, mano. Fica escondido, fica escondido. Não deu, não deu, não deu. Ele tinha cover pra mim. Cover não, ele tinha... Ah, mentira. Nossa, filho da mãe, cara. Ele correu pra cima de mim. Nossa, de novo, cara. Ele tá pelo outro lado. Já tô, já. Tô pegando todo mundo aqui. Boa, 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 boa. Tem que passar nas minhas costas, nas minhas costas. Tem que passar nas minhas costas. Costas. Oi, tem. Meu, eu tô matando todo mundo aqui. Boa. Mais um. Vamos entrar, vamos entrar. Mais outro. Outro lado. Ai. Batei você. Batei você. Batei um. Batei um. Ah, tá bom. Quase que foi. É que um do nosso time saiu, cara. Eu tava morrendo toda hora lá na base, entendeu? Por isso que eu avancei pro seu lado. Aham.